Vire aqui, aí eu tô ansiosa pra fazer outro like Peraí, alguém pega a câmera aqui pra eu puxar Não tem como, tava prestando meu pé aqui Fala galera, eu sou Matheus Nery Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje galera, o vídeo é Um vlog meu e um vlog da minha irmã Eu passei o resumo antes de você começar Pra galera ver o que vai acontecer nesse vídeo Ter uma noção, a gente vai dar um rolezinho de moto Você me dá um, terá ele Te dou Antes de eu ir, você me ensina algumas coisinhas Você dá uma aula nesse vídeo Ô gente, quem não ainda não é inscrito no meu canal Por favor, se inscreve, por favor Ó, sabe o botão aqui embaixo do meu nome? O botão de inscreva-se Ele tá vermelho, deixa ele cinza, tá gente? Olha gente, quando você tá numa moto Você nunca fica assim Assim? Isso, aí nunca Você põe o pé e daí você mete a mano Só com os dois pés no chão, foi Você tá com o pezinho? Não Você pode bater o pé no chão O que acontece se bater o pé no chão? Quebra o pé, tá gente? Porque a gente tem que tomar muito cuidado Quanto você vai rampar? Não sei nem andar direito, quem dirá é rampar Quanto você acha? Você sabe? Assim, né? Põe um pé aqui Você tem que ficar com a ponta do pé aí de bota E você tem que ficar um pouquinho em pé Fica um pouquinho em pé Assim? Eu sou grande Até aqui Mais ou menos o seu bumbum tem que ficar Ela capota Assim? Assim Só que você tem que prestar muita atenção Nunca olhe para trás, gente E sempre você tem que prestar atenção Na frente Para você não cair E na hora de estar largado Você tem que prestar atenção Abaixou Mete, marcha e vai Então, gente Eu gostei Abaixou Como é que a gente instruiu isso? O Jimmy Aperta o freio Põe marcha E vai Vou deixar ele vai errar alguma coisa, gente Quem falou coisa do pé? E agora, hein, galera? Vira aqui Ai, eu estou ansiosa para fazer o trolley Acelera A pontinha do pé, igual ele falou Meu, gente, errou Ela não subiu Olha Não pode olhar para baixo A Letícia não colocou o pé Não subiu Olhou para baixo Eu estou pensando em cair Aqui e por aqui Assim Não sei, hein Ah, por aqui, ó Que a grama é melhor, né? Não vou me machucar para cair Para fingir que eu me machucuei Vamos, moto Vamos, moto Morreu, pô Você me ensinou errado A moto morreu Sabe por quê também? Eu estou muito bravo com você Qual que você não me põe o pé? Como que você sobe o marrom? E pelo sentado O Jimmy não é bravo? Não vou sentar Por isso que a moto morreu E nunca troca e te marcha numa subida Ô, Dmitri Ô, Dmitri Não é assim não, né? Fala para ele Me dá uma carona, fala Não, fica aí Então Vai, vai Vai para mim Olha o cavalo Vai, Dmitri Será que agora ela vai ir melhor? Não Colocou o pé Errou, errou Você tem que dar os resitinhos em seu negócio para mim Na hora que você desce a rampa Você faz assim Assim Na curva Pra frente, né? E além disso, ela subiu aqui na descida Olha lá Olha o serviço Não dá para fazer igual ele quer, gente Ele faz Porque ele é pequenininho Enquanto eu vou trocar para o segundo aqui A moto nem vai ir Tem que estar acelerado Vou fazer a curvinha fecha Ó É na hora que você vai virar Você não fica assim, só Você tem que fazer assim e assim Nossa, eu tenho que fazer mais demais É quase um passinho de tic-toc Eu vou comprar uma titã Para andar na rua, tá mais fácil Para do vídeo aqui agora Vamos tirar a thumb Você fica aí onde você estava Vira de costas Eu vou estar andando aqui A mãe pega eu andando de fundo Você fica aqui que a gente vai tirar a thumb Aí você faz a carinha que você quer na thumb Eu tenho uma ideia Você não põe o pé Você põe o pé assim Deu brato do jeito que eu falei Que você O que você está mostrando com a minha mãe? Você está dando uma boa A hora que eu vou editar Eu vou saber como Fica já pronto na cama Põe uma fumacinha Você me ouviu? Põe o quê? Põe eu com a minha E uma fumacinha Você vai ficar com a carinha assim? Mas não precisa ficar fazendo agora Então você vai ficar com tontura Ai meu Deus Estou nervosa Vou cair aqui assim Calma aí Ele quase olhou Meu Deus Ele quase olhou Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ai 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 Matheus Maria Eduarda Maria Puxa ali Pera aí Alguém pega a câmera aqui Para eu puxar Não tem como Estava frisando meu pé aqui Ai Eu falei Essa moto é um saco Calma Pera aí Que a mãe vai ajudar Olha o joelho dela Tira a perna Não Tira a perna Não precisa da perna Ai A mãe não consegue arder Vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nossa Olha o tornozeiro dela Vixe Foi um pedinho Eu já coloquei Eu falei pra você não fazer A curva Toda torna Falhando Essa moto Nossa Deixa eu ver esse tornozinho Tá doendo muito Nossa Rasgou meu tênis Nossa Puxa velho Tá me ensinando Você ensina assim As pessoas Quem que eu fiz de rata Eu caí Caiu de boa Então não cai na vida Não Vamos ter que levar no hospital Ver se você consegue Não Tô falando sério Pode terminar o vídeo Não consigo Não consigo Não puxa Puxa velho Era só pra gravar um vídeo Andando de boa Faz assim Não consigo Não Alguém me ajuda Eu preciso te ajudar Sou eu Não você Não O que você vai fazer Calma Solta a mole Deixa você morre Ai 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 Eu vou tirar o tênis Não machucou Sério isso aí Eu vou ligar pro seu pai Vai estar trabalhando Eu tô tentando ajudar Eu vou fazer uma massagem Não Não muito Poxa Ai Ai neném Dois Tênis Pedido Solta O que você cuidou de mim É que você fez a cuba errada Sabe como é que você fez errada Não é assim É assim Você sabe o que mais Você fez assim Ah já sei Mas você colocou o pé no chão né Eu juro que você ficou torta Você ficou torta assim Quer ver Não E sabe qual foi o maior problema É que tava faltando uma trollagem nesse canal Sabe qual é o menor problema Que eu vou ligar em cima de você Não Eu tô sem sapato Tá engatada Tá engatada E ai O que você achou Onde aí E a hora que você me viu caída no chão Eu achei que era de verdade Eu fiquei brava Alguém pode pegar a motel Não é pra mim Não faz isso Não faz isso Nossa Joga bem longe Filho Peraí Peraí Ai tô passando a terra Filma aí Filma aí Ah meu tênis Olha lá gente Não meu tênis Não Não meu mulher da voz Não Onde que ele jogou Olha ali Olha aqui onde ele jogou Vou deixar a moto dele Fica aí também O problema é dele Você vai se ver comigo Filhão Não pode deixar Cansou filho Eu cansei Mas adorei Você gostou Você tem que ser jogada Daí que eu vou jogar seu tênis Como já que você gostou E enquanto ela tava lá procurando tênis Mostra pra galera Como que você ficou E a Mariana riu E a Mariana riu Eu tava chorando Você ia jogar o meu Vai filha lá Mariana Eita que já virou uma bagunça isso aqui Sujou? Não Porque se tivesse sujado Ele ia ver o que eu ia fazer com a moto dele Você pensa que vida de youtuber é fácil? Olha só A estrutura pra ele vir gravar um vídeo Se você gostou desse vídeo Eu amei Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E comenta aqui Se você quer mais um vídeo de trollagem Eu trollando minha irmã No canal Que sim Valeu É nóis e fui as duas É